Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande encontro espiritual, este momento de renovo, este momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais depois de um dia exaustivo, um dia de grandes lutas, batalhas, adversidades, perseguições no trabalho, acusações, ameaças de demissão, nos blindando de todo mal. Devemos agradecer pelos livramentos de morte, pelo maná concedido no dia de hoje, a proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes e amigos queridos. Este é o momento de celebrarmos a oração das 18 horas. Hoje, 13 de abril, terça-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1 Pedro 2, versículo 24. E a palavra diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém e graças a Deus. Antes de continuarmos a nossa meditação, reflexão, o alimento para a alma. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp e Telegram. Temos duas grandes novidades para a sua vida. A primeira é podcast Alimentando a Fé, um canal exclusivo para a meditação reflexal da alma quebrantada, destruída, da alma angustiada. Está aqui na descrição, vá lá, dê um clique. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. E também o link do Anchor, a plataforma de podcast. Veja qual plataforma disponível no seu smartphone ou Smart TV. E a segunda grande novidade é o ABC em Cristo. Um canal dedicado para as nossas crianças. Está aqui na descrição, o link, vá lá, dê um clique, compartilhe, ative o sininho, dê um like, comente e se inscreva no canal. É importante para a obra de Deus. Antes de iniciarmos a nossa meditação sobre o livro 1 Pedro 2, versículo 24. Ele carregou os nossos pecados. Ele não apenas os carregou. Ele sofreu a penalidade que nós merecíamos. Sua angústia foi a nossa cura. Seu sofrimento foi a nossa justificação. Como poderíamos pensar em voltar ao pecado depois que ele sofreu para suportar tamanha punição? Você já parou para pensar nisso? Se não, este é o momento. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a melhor vacina. Na época de Jesus não haviam vacinas como conhecemos. Esta tecnologia é algo historicamente recente. As vacinas agem no nosso sistema imunológico, estimulando os nossos anticorpos e combatendo vírus e bactérias. Muitas das vezes não percebemos suas mudanças no nosso corpo. Em muitos casos, principalmente na infância, as injeções nos deixam pequenos sinais. Depois de algum tempo, ao olharmos no espelho, reparamos que fomos vacinados e protegidos. Jesus age da mesma forma. Quando aceitamos a Jesus, somos marcados por seu sangue e recebemos o remédio espiritual. Seu poder nos torna imunes à morte eterna e nos dá a condição de combatermos o pecado. Essa vacina tem um efeito poderoso na nossa vida. Ela nos transforma completamente. É uma experiência que nos marca para sempre. Através do sacrifício de Jesus, recebemos a cura e a vida eterna. Isso tudo de graça e por amor. Na verdade, este é o principal antídoto da vacina. O amor de Deus. Vacine-se, mantenha-se espiritualmente saudável, lendo e praticando a palavra de Deus. E nesta noite, eu trago quatro conselhos, quatro verdades, quatro dicas, quatro injeções para a sua vida. Sim, Jesus é a vacina que dá a vida eterna. Primeiro, se Jesus é a vacina, a Bíblia é a bula. Nela encontramos a melhor forma de nos mantermos saudáveis dia após dia. Segundo, Jesus é a vacina. O Espírito Santo são os anticorpos, em ação. É Ele que age na nossa alma e nos purifica. Busque o Espírito Santo. Terceiro, se você já experimentou desta vacina, compartilhe com os que precisam receber. Fale de Jesus. Quarto e último, se você se sente fraco, fale com o médico dos médicos. Jesus está com a agenda aberta para ouvir a sua oração. Amém? Agora chegamos ao momento mais importante. O momento de nos conectarmos ao centro da vontade de Deus, através da oração. Lhe convido a orar junto comigo. Feche os olhos, curva sua cabeça e repete comigo a oração. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, Tu és a vacina que me salvou. Sou grato a Ti por me deixar imune ao pecado e às armadilhas deste mundo. Quero continuar experimentando o Teu poder e proclamar a Tua salvação. Santo Deus, como o Senhor suportou ver o Seu Filho precioso sob o peso do meu pecado. Todo pecado nunca entenderei. Obrigado por um amor tão grande e por ser um Deus tão grande. Não há nenhum a ser comparado ao Senhor, ó Deus. Sua grandeza é além da nossa imaginação e Seu amor é além dos meus sonhos. Eu viverei hoje para a Sua glória através de Jesus, que suportou meus pecados, para que eu pudesse ser Seu Filho. No nome precioso de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todo o sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Tenha um bom início de noite e compartilhe esta mensagem. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.